Tem que entender porque a gente consegue vencer grandes vãos livres de lajes com estrutura de estímulo aí mesmo, tá? Fica ligado, que eu vou te mostrar agora na internet, no especial, como é a minha ação aqui na Casa Rádio do Especial do Mundo. Gente, olha essa pantania, eu tô impressionada. E eu vou te mostrar aqui, no detalhe, como é que a gente tá reforçando as lajes pra poder receber os nossos banhos modulares e também vencer os grandes fãs livres que a gente tem aqui. E essa é uma das grandes vantagens do Estupre. Então fica comigo, se você não tá com o pé no especial, não deixa de ativar o sininho. Se você não tá inscrito, se inscrever. E se você tá curtindo o especial, bota aquele like e manda a sua dúvida do que mais eu posso te mostrar. Agora, olha que interessante quando a gente fala de estrutura de steel frame pra piso. Como vocês podem ver aqui, a gente tem treliças de piso, tá certo? Que a gente vai usar pra nossa laje de steel frame da nossa estrutura que vai tá lá. E o que que acontece? Uma das grandes vantagens do steel frame é que sem dificuldade eu consigo fazer reforços. Seja com chapa de aço, eu botando uma chapa de aço e aumentando o número de parafusos na corrente, de conexão, nesse caso, quando eu tenho uma falha, por exemplo, no cortante. Falha não, quando eu tenho grandes esforços no cortante. Então, essa é a solução que a gente usa. Chapa de bucê e aumento do número de parafusos, de conexões. É exatamente isso que os meninos estão fazendo aqui. E aí, outra forma que a gente tem também de reforçar nossas treliças, né? Quando a gente tem esforços, né? Em momento, deformação, essas coisas, é a gente adicionar peças de perfil. Você tá vendo? Então, aqui a gente tem o perfil de steel frame sendo parafusado lá na lateral. Quando eu parafuso o perfil de steel frame assim na lateral, o que que acontece? Eu aumento a inércia da minha seção, que você concorda que o perfil em pé, ele na inércia, é bem mais eficiente do que ele deitado. Então, a gente aumenta a inércia e a gente consegue também aumentar a quantidade de aço necessário para resistir. Então, você vê que é bem simples, né? Os meninos têm um projeto. Cadê? Mostra aqui o projetinho. Aqui, ó, tem um projeto com o desenho das treliças, né? Tem alguns detalhes aqui desenhando. Vira o outro lado que tem aqui as conexões. Eita lá, a esquerda se vendo. Tá sofrendo o menino. Não, outro lado que tem o desenho dos parafusos. Aqui, aqui... Eita, pai! Aqui, a gente tem um desenho falando aqui, ó, com dois, oito, doze, dezesseis parafusos. Você consegue ver? Tudo isso... Obrigada, viu? Tudo isso a gente define quando a gente vai fazer o nosso cálculo estrutural. A gente analisa os esforços que vai em cada viga e a gente sabe. O que que a gente precisa reforçar? Ah, eu preciso botar mais parafuso. Ah, eu preciso botar mais perfil de aço. Eu preciso aumentar a quantidade de aço. Então, tudo isso, quando a gente vai fazer o projeto estrutural, a modelagem, você consegue definir como é que vai ser o seu reforço. E o mais interessante, né? É que reforçar o estilo frame é muito simples. Então, vamos supor que no futuro você vai ter um mezanino e aí em um ponto específico você vai botar um piano, um corte. Se você quiser reforçar aquela região, é bem simples. É a mesma forma. Não precisa ser uma obra do zero. Você pode pegar uma obra antiga, botar as chapas de aço ou então botar o montante. Vai depender do que os esforços estiverem solicitando. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui na construção. A gente está fazendo alguns reforços locais para o recepimento dos banheiros no segundo andar. Então, eles vão pegando e aparafusando. Bem simples, né? E aí eu vou até dar uma dica para vocês. Reforço assim de treliça, né? Que não tem questão de chapeamento. Eu gosto muito de fazer com parafuso sextavado, tá vendo? Que é esse parafuso daqui. Então, existem tipos de parafuso, né? Aqui a gente tem um cabeça panela, né? Aqui, por exemplo, eu tenho um cabeça lentilha. E aqui eu tenho um cabeça sextavada. Todos esses são parafusos estruturais de steel frame. A gente pode usar sem dificuldade, né? Mas cada um tem a sua funcionalidade. A gente pode utilizar esse. Aqui são reforços já separados. E ali são treliças que a gente ainda vai reforçar. E aquilo ali tudo já está pronto para poder fazer a instalação. E o vento continua. Então, você está vendo? Quando você quiser fazer um grande vão, né? Quando você tiver uma laje, este o prêmio pode ser a sua solução. Basta você aprender a prestar atenção nesses detalhes, nesses reforços. Para ter uma obra bem executada, direitinho. Igual a gente está fazendo aqui na Praia Rara. Se você está curtindo, não deixe me dar aquele like. E você tem um pouco mais sobre essa estrutura. Acompanhe os próximos vídeos. Que eu vou mostrar no detalhe. Eu vou te falar um pouco sobre ancoragem, contraventamento, fixação. Outros reforços que a gente precisa. Além dos simples perfis de aço. Que normalmente precisa estar naquele processo de aço. A gente está ligado. Um grande beijo. E a gente se inscreve no próximo vídeo.